Trabalhadores da educação pública do estado de São Paulo, em nome da coordenação nacional da intersindical, venho aqui dizer para os nossos valiosos lutadores e lutadoras que nós estamos cerrando as fileiras nessa resistência em defesa da dignidade, em defesa da valorização, em defesa das condições de trabalho que são essas as nossas reivindicações no Magistério Paulista. Eu tenho a plena convicção de que aqui já foram contestados os números e queria aqui manifestar o nosso repúdio à imprensa que presta um desserviço ao METI para a população dizendo que nossa manifestação tinha apenas 8, 10 mil professores e professoras. Fazendo coro com o governo, fazendo coro com a Secretaria da Educação. E nesse sentido, queremos dizer que hoje foi uma verdadeira aula de cidadania. Nós estamos de parabéns, porque nós batemos de frente contra a truculência, a criminalização quando tentavam impedir de fazer a nossa passeata, e nós rompemos e fizemos a nossa vitoriosa passeata. a ponto de chegarmos hoje aqui, uma aula de cidadania, porque nós hoje estamos mais orgulhosos de sermos professores. E é por isso que a nossa imprescindível tarefa é de voltarmos a partir de segunda-feira nos comandos nas diversas regiões, para que nós possamos cumprir essa tarefa da próxima semana. Que é fechar todas as unidades escolares, aqueles que ainda nos convenceram, para que efetivamente possamos chegar à nossa meta de 80 mil professores no mesmo local, a ferida paulista. Por isso, parabéns à luta, parabéns à nossa dignidade, à resistência, quanto em quanto a sindical. Grande abraço, e a luta continua, camarada.